Olá! Hoje é sexta-feira, dia de alegria. Vamos para mais uma aula de arte. Tia vai ensinar a vocês um brinquedinho legal e vocês vão adorar brincar com ele. O que é que vamos precisar de materiais? Vamos lá, a tia vai mostrar. Tia, tesoura, colinha, lápis, pode ser desse, pode ser o hidrocor, ou lápis mesmo de vocês, que vocês escrevem. Dois círculos, ó, dois pedacinhos de verde, ó, um pedaço mais grossinho de um retângulo, tá? Assim, ó, pequenininho, dois desse, esse aqui só vai precisar de um, esses são dois, tá? Esses dois retângulos aqui. E um triângulo que tia, ó, partiu no meio, dividiu assim, ó, no meio, tá? Dobrou no meio, tá no meio, tá bom? Ó, primeiro, o que é que a gente vai fazer? Neste, dobrou no meio, ó, ele tá assim, aberto, ó, deixa eu te mostrar. Tá aberto, dobra no meio as pontinhas, ó, igual as pontinhas. Vamos lá, tá vendo esse lado de cá? Vamos pegar a nossa tesoura sem pontinha e fazer, ó, uns tracinhos aqui, ó, ó, um cortezinho, ó, até a outra pontinha, bem muito cortezinho. Vamos lá, ó. Só nas pontinhas, tá certo? Esse cortinho. Tá? Ó, como tia fez. Como ficou, tá vendo? Ficou assim, ó. Ó, o outro passo, ó, o retângulo, a gente também vai dividir, vai, ó, colocar ele no meio, ó. Vamos igualar no meio, tá certo? Ó. Ó. Vamos lá. E o que é que tia vai fazer? Tia vai passar cola. Tia vai passar cola aqui no meio, ó. Passa cola aqui no meio, tá vendo? Ó. No meio. Passou bem muita cola. O que é que tia vai fazer? Ó, com isso aqui. Tia vai colocar ele aqui, ó. Olha, como tia fez. Tá vendo? Colocou. Tá vendo como colocou, tia? Só que ele ficou grandinho. Aí a gente vai, ó, e vai cortar aqui um pedacinho, ó. Tia vai cortar um pedacinho. E com círculos, tia vai, ó, colar eles dois juntos. Ó, tá vendo? E vai colar eles dois juntos, tá? Vamos passar cola aqui no meio dos círculos. Ó. E tia agora vai fazer o seguinte. Colocar o círculo aqui dentro. Ó. Tá vendo como tia fez? Ó. E agora, esses dois pedacinhos pequenininhos, ó. E ela vai colocar aqui na pontinha. Vai botar aqui, ó. Um de um lado. Ó. Um de um lado. E ela vai mostrar, viu? E um do outro. Tá vendo? Um de um lado. E o outro do outro. Ó. Um de um lado. O outro do outro. Entendeu? Agora, esses dois pedacinhos. Tia, a gente vai colocar onde? Nós vamos colocar aqui, ó. Tá vendo a asinha? Vamos colocar na pontinha aqui, ó. Ó. Tá vendo cola? Vamos botar, ó. Nessa pontinha. Como tia colocou. E colar aqui, ó. Ó. No meio da asinha. Vamos lá. Do outro lado também. Ó. Tá vendo? Como tia colocou. Um do lado, o outro do outro. Aperta pra colar bem. Tá bom? Tia. E com a canetinha? O que é que a gente vai fazer? Ó. Tia vai mostrar a vocês. Vamos. Vocês já estão entendendo o que é? O que tia tá fazendo com vocês? Um passarinho. E vamos colocar o olhinho do passarinho. Desenhar o olhinho. Ó. Tia fez o olhinho, ó. Tá bom? Tia, esse vai deixar secar. Tia, já tem outro prontozinho. Olha como a gente vai ser divertida. A brincadeira, ó. Vamos botar o passarinho pra voar. O passarinho vai voar. Olha aqui o outro prontinho. Olha o nosso passarinho voando. Gostaram? Vamos brincar? Legal, não é? Não gostaram? Muito bem. Beijo e até a próxima aula de arte. Tchau. Tchau.